Fé assim, tá bom? Vamo que ensinar tudo direitinho, assim ó Digidão, hã, digidão, hã, digidão Eeei, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, eu te pongo loca, loquete Tá ficando crazy, faz assim Pira, que aprende a ter direito Tipo assim Bola, rebola, rebola, rebola Dá-lhe aí Vamo que ensinar tudo direitinho, assim ó E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tô ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Vamos ensinar tudo direitinho assim, ó E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho, tipo assim E aí, jute pongo Rebola, 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 rebola Dá-lhe aí